O que é que estás a fazer nas profundezas da selva? Na primavera Tu não sabes o que és? O estúdio de piratas das Caraíbas Eu sei o que tu és E o realizador de Homem de Ferro Eu sei de onde vieste Vão dar vida À aventura Pobre e pequena cria Eu mantenho-te por perto Confia em mim agora Não tenhas medo Disney O Livro da Selva Brevemente em 3D O Livro da Selva Obrigado.